Música 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 O que você está fazendo aí moleque? O que você está fazendo aí? Música Eu estou preso aqui, me ajuda aqui Que você foi para aí? Como que você foi para aí moleque? Isso é animal, foi você que me botou? Foi eu não Música Meu Deus do céu Pelo menos eu tive uma ideia Por culpa tua O que você fez? O que você fez? Pode prender ai dentro pai! Pode ficar ali! Não! Chegar em casa você vai apanhar moleque! Vai apanhar? O pai! Eu sou moleque pra curar! Eu sou esperto! O pai! O que você está fazendo? O pai eu vou te dar aqui esse balde Você pode subir tá? Eu sou mágico! Não vai! Deixa eu quebrar aqui! Meu pai é muito retardado! O pai! Não fala mal do seu pai não! Sobe aqui! O pai eu quero conversar! Olha só eu quero conversar com você! Por que que eu sou o Chaves? Filho! Só que eu sou verde e você é vermelho com olho preto! É! Que a sua mãe era o... Moleque! Nossa pai! Você é mais retardado do que eu! Haha! E olha que eu tenho seis anos! Oh moleque! Ah! Oh eu vou... Batei! Você não tinha falado que era porque tu era do mal seu imbecil! Oh! Eu... Não fala mal de mim não hein! Eu sou do mal sim! Se você ficar enchendo muito saco aí eu vou te bater! Oh! Nossa pai! Você é do mal mesmo! Você vai me bater? Oh! Olha o tanto de orelha que eu já arranquei das pessoas! Meu Deus pai! Olha só! Você arrancou a orelha da bruxa de 71! Dela? Não foi só dela não! Quer ver? Olha o tanto de pessoas que eu matei aqui ó! Esse aqui é o Chaves! É! Mas a gente também é Chaves pai! Esse aqui é o Chaves pai! Mas é o... É o Chaves do futuro! Meu Deus do céu pai! Você é todo cagado! E esse aqui quem é? Esse aqui é o Kiko! Kiko! Quer ver a Chiquinha? Olha a Chiquinha! Cadê a Chiquinha pai? Caraca esse motor tá cheio de sangue pai! Você é muito pai! É o sangue que eu pego das pessoas e jogo aqui! Nossa! Quem é essa aqui pai? Essa aí é a Chiquinha! Meu Deus! Chiquinha! Acorda Chiquinha! A Chiquinha vai acordar não moleque! Deixa ela morrer em paz aí menino! Caraca! Você botou isso aqui com o pneu! O pneu tá em cima dele! Eu vou sair daqui! Eu atropelei ele! Eu peguei em pneu e a morte já fiz... Olha só o meu urso! Eu botei ele na prensa! Por que você fez o... Eu... Eu te... Você que matou esse urso? Foi! Mas foi sem querer! Eu botei ele na prensa! Você tá prendendo com o papai né? Eu não! Ô pai! Essa boneca aqui era da Chiquinha! Eu ficava falando que era a boneca do demônio dela! Ai! Essa aqui é a Samara filho! A Samara? Opa! Mas a Samara não tem até um filme! Tem! Eu vou te passar o filme dela! Depois eu vou lá! Não quero assistir o filme da Samara! Não vou assistir o filme da Samara! Esse pão tava minha gás! Não vou assistir o filme da Samara! Opa! Por que que tem uma pivada aqui pai? É pra mim! Fazer minhas necessidades! Ai que nojo pai! Volta aqui! Volta aqui! Opa! O que que a gente tá fazendo? Não tem nada pra fazer na vila! Agora você matou todo mundo! Tá tudo cheio de sangue! Que nojo! Vou jogar assim pra você brincar aqui ó! Nossa pai! Sou um shuriken Naruto! Ai! Filha da mãe! Não! Eu não joguei com você comigo não! Eu vou te bater com meu pão! Meu Deus meu pai é muito maluco! Ô pai! Que? Qual é seu nome? Meu nome é Chaves.exe! Chaves.exe! Nossa pai! Eu não sabia que eu quis saber seu nome logo agora! Eu nunca sabia seu nome! Mas ok! Por que que você virou do mal pai? O que? O mal é a melhor coisa que tem! Caraca! Que nojo! Você tem que seguir o exemplo do seu pai moleque! Oi? Você tem que seguir o exemplo do seu pai! Eu não! Eu sou do bem! Eu vou limpar esse sangue aqui! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Fala moleque! Fala moleque! Para de gritar! Pai! Para de me bater pai! Senão eu vou ligar para a Lei Filho da Penha! Se você não parar com isso! Olha! O que eu vou fazer com você! Olha aqui! Nossa! Que bosta! Tá! Pai! Eu também quero ser do mal que nem você! É! Olha! Eu tenho uns... Os negócios muito bons! Bacana! Olha! Esse aí! É para quando os outros enchem seu saco! Você pega e arranca a orelha dele! Caraca! Eu quero muita orelha! Opa! Mas eu quero ficar vermelho que nem você! Eu não quero mais ser verde! Tem alguma macumba que tem como você fazer para eu ficar vermelho? Hum! Eu posso jogar sangue nessa orelha aqui na sua cara! Pode ser! Pode ser! Joga sangue aí na minha cara! Vai! Caraca pai! Agora eu estou vermelho! Tá! Agora você está igual eu! Está bonito que nem o seu pai! Não sou que nem você pai! Eu estou pior que você! Ah! Que de nojo pai! Eu sou o Chaves.weck! Vai ser igual ao seu papai agora! Eu não quero ser que nem você pai! Você é um bosta! Cato é o crânio! Por que você ficou quieto do nada pai? Eu vou te matar! Corre pai! Corre! Corre! Não! Isso não! Você vai matar! Eu vou te matar pai! Eu vou te matar pai! Eu vou te matar! Por que você não fez nada com meu pai! E ele te matou! Oh! 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 Que poderzinho! Que poderzinho! Que poderzinho que você vai me mostrar pai! Eu não entendo nada que você fala pai! Você fala que nem uma moça! Oh! Moleque! Se você não parar de falar isso! Vou arrancar teu crânio fora! Meu Deus pai! Eu não entendo nada do que você fala! Então não vai fazer diferença mesmo! Tá! Ah! O que você botou essa caveira de novo aqui? É o Terry pai! É o Terry! Sabe o que que é? Sabe o que que é? É o Professor Linguiça! Professor Linguiça! Hahaha! Ele é meu professor de matemática! Vai pai! Calma com ele pai! Aí já tá acabado! Eu vou te melhorar! Mas tá ali que mais! Arranca a cabeça dele fora! Ó! Mas acaba! Ué! Tu duplicou a cabeça dele pai! É uma mágica minha! Caraca! Oh! Que doideira pai! Pai! Esse aqui é os mortos toda a vida! Olha a sala secreta! Olha a sala secreta! Fica lá fora pai! Fica lá fora! Fica lá fora! Pai! Vai 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 vai! Fica aí! Ah! Mas eu vou fazer uma... Vou zoar meu pai! Eu vou prendê-lo! Vou prendê-lo bem aqui dentro! Cuidado mãe! Esse moleque tá aprontando! Vou fazer uma trepe pra ele! Cuidado pai! Ah! Beleza! Beleza! Tranquilão! Pai! Ai! Ai! Eu tava dando uma volta na minha moto! Chega aqui pai! Ah! Pai! Pula de dentro pra mim te mostrar uma parada! Ué! 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 Eu caio! Eu caio! Me tira daqui! Agora você tá preso aí dentro pai! Agora você vai ficar preso aí pra eternidade pai! Me tira daqui moleque! Ah! 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 Vamosá! Inferno! Vem a chaves! 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 때도yorum a 1Hey tp! Chaves! 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 Ou historinha sexta de se ver! A chiquinha é uma gracinha! E hoje eu tento quando vai chorar E o seu matruga sempre muito calado Não vou pra boca sofrer